Pra fazer rap não tem curso caro Acostumado, curte, pare o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nós sabe bem qual é a arma só escutando o som do disco Salve, salve, rapaziada, eu não me sempre pego o vô do C.A. Tá geral pedindo essa aqui, então vamos nela. Dudu, JP versus Rafael do Rap. Primeira fase, me dá que segue. Ei, isso é o Hip Hop, um dia, essa moça vinda Atenita! Acredita! E se você ama, manda a rima da partida Acredita! Acredita! Então vem, 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 vem E bota ele, caralho E você é caralho E você é caralho E aí? Rimas em 3, 2, 1 Tranquilamente, acalma minha mente de um jeito raro É muito mais que tripe ou que hippie, isso não é claro É, a velha geração da aldeia se acalmaram Eu abracei a chance que vocês desperdiçaram Você tá entendendo? Eu, JP, falou que eu sou fraco, eu vou mostrar pra você Fraco é você, que eu vou botar de castigo Ganha 13 títulos aqui, aí cê fala comigo Essa dupla tem visória, mas de história tem pouco Nós criamos a geração que viraram o terror dos outros Então, meu mano, agora abraçaram Fiz história na minha e nas suas ruas de São Paulo Tá, pô, alguém coloca a coleira no pitbull E se não, o vagabundo vai ficar secar em ela Eu sou quatro rimas desse otário Era duas, mandou mais, que isso não foi necessário Nós não desistimos, nós não desistimos É só aproveitando das portas que nós abrimos Nós fez sucesso, eles fez história Vocês pagoaram ingresso, nós também fez história Uma história de sucesso Aí, por isso que é otário Ganha 12 aldeia Cê tem quantos aniversários? Vem, 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 vem Rima de 3, 2, 1 Rima de 3, 2, 1 Cê tem quantos aniversários vou improvisar Eu tô ganhando há 8 anos e você de ano em ano Isso é um desenho que separa os moleque Do, é do, 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 do rap Vem, vem, vem Rima de 3, 2, 1 O rap não é sobre falarem meu nome, eu piste pra batalhar Não é sobre quantas crianças querem ver o Dudu voltar É sobre o do rap, que é da minha geração E quando eu volto ele toma o pau pra me rimar Aê, nem rimou, é melhor É, é muito bom É vacilão então, aprenda a dor Cê ganhou alguma ali, gazeu Tá, então, round bem equilibrado esse round aí, né, troca O Rafael do rap vieram respondendo bem Vamos lá, primeira volta do Jota foi boa Primeira volta foi boa, deixou uma punch boa Saiu com uma mais ou menos Que já foi clichê, mas tem muito tempo que não usa essa rima aí da voadora da menina Aí, vem o do rap respondendo, respondeu bem também É, gostei, respondeu bem ainda só na última equipeita no Jota Pai e Tchum, da hora, olha essas carteiradas Aí, o Dudu veio bem, o Dudu já acertou a primeira punch boa Mas depois aí, ele já veio também E já perdeu a contagem Que como ele viu o JP mandando quatro voltas Ele achou que era quatro voltas, eu perdi também Aí, ele mandou a segunda, já veio mesmo na terceira volta já Já querendo matar vagabundo Pitbull sem coleira, vixe Bagulho doido, troca Vou te falar, o bagulho doido Ih, legal, tudo voltou no gás Aí, da hora legal Aí, o Rafael vem respondendo bem Então, a primeira volta foi bem tete a tete Na segunda volta, o Jota veio muito bem Isso aí, tá normal pra ele O do rap, pra mim, veio muito bem também O do... Ah, o Dudu vacilou na... É, isso aí Ele foi tentar intercalar A primeira rima dele já foi muito boa Tá ligado? Só voltou, tipo assim É porque ele entregou na intenção de ser a punch ali Ele só entregou falando, tá ligado? Então, se ele valorizar mais ali, ele já dava pra apontar uma punch, tá ligado? E a primeira volta, a primeira rima dele é assim Que ele foi usar pra construir Já foi muito bem construída O Jota foi até um... Ah, o moleque é ruim, filho Ah, tô falando Isso aí já não usava a rima de suporte Antes de inventarem a palavra rima de suporte Ah, o moleque é ruim, filho Aí, na segunda ele foi tentar intercalar e perdeu Perdeu a rima Vamo... Final que tem isso entre os blocos Sei lá, Tio Cês quer ver o quê? Sabe, porra, também? Jurados em 3, 2, 1 3 votos 1 a 0 JP e Dudu E quem terminou começa DJ do França E quem terminou? Aaaaaaah! Aí, levanta a mão geral O que eu falhei que pudessem falar outra larga Três da ferra, não importa? Vem! 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 Não, isso não é igual antigamente E desculpa eu te avisar Toda vez que eu tô subindo em cima do palco, amigo Acha assim, não vou desperdiçar Quantos moleque em casa tão falando Caralho, o Dudu tem que voltar E quantos menores não tem graça tão falando Caralho do rap, você não pode parar Eu tô inspirando todos esses moleque E não falo só do JP, muito menos do Dudu Porque a cena é muito grande pra ela poder aqui Só se resumir a você Esse é o Dudu, junto com 90 Junto com o Cesar, que fica de canto Só o nome do Dudu, Rap e o Rebel Vem mais história no Rap que você é o Espírito Santo Que bobeira, achei que isso aí é brincadeira Nós que subimos a montanha Primeiro do meu estado, mano, eu sempre fiquei a bandeira Fala que fez história em São Paulo é muito fácil Já que teve um monte de gente pra abrir a porta Esse aqui, tudo subindo do Rap Abriram a porta, mano, aceitaram a proposta Eu aceitoi a proposta Por sair da minha favela Geralmente, mano, eu não tive oportunidade Eu aproveitei toda chance, eu tive que pular janela Por isso que eu não continuei as batalhas Mas todo mundo sempre tava pra me aplaudir É, porque todas as pessoas que me levantaram Vou ser os primeiros a te apontar o dedo Quando você cair Eles sempre perderam essa fita É por isso que nós tá começando Eles não querem deixar a gente subir No próprio prédio que a gente tá levantando Isso aí que tá suave, aê Eu sempre tô na cultura Tá legal que cê chegou longeão Olha pra trás que fez a estrutura Você fez a estrutura Eu fiz uma obra e eu nem estudo arquitetura Mas que mistura O Dudu fez o prédio e na guerra eu fiz a cobertura Vê se me adora Por isso que suas opções são emúltiplas É o do Rap, é o do Hype Hoje em dia ele é do Dúvida Dúvida Isso é verdade Porque minha rima é original Quando eu rimo, gero dúvida Será que ele é que ele é bom? Rui? Ele é sensacional Esse amigão Tá falando até de vender a JP Enfim Cê quer falar de ganhar aniversário Tá fazendo aniversário Que cê não ganha de mim Mano, o que que vocês falaram? Vai tomar a resposta Tá espalhinho Eu tava vendo a live É Eu tava até fazendo a live Mas eu estressei pra ele Não sou dois cabaços desses Que vai se merecer Só que aqui, mano, vai se merecer Muita coisa acontece agora pra dizer Só que aqui, aqui é minha oportunidade Pra falar a verdade agora Nessa fita Não quero agradar você Só que eu tô seguindo bem suave E agora eu vou seguindo nessa linha JP, não me leva a mão Não quero apagar a sua estrela Mas cê tá ligado que eu tenho essa ideia Primeiramente não relamou em mim Não encostei em você E aqui nós vai além Faz o aniversário que eu não ganho do rap Olha o tanto de gente que eu trouxe Por parabéns Essa porra é ingra... Pro ar... Pra aí E agora eu vou seguindo nessa linha JP, não me leva a mão Não quero apagar a sua estrela Mas cê tá ligado que eu tenho essa ideia Primeiramente não relamou em mim Não encostei em você E aqui nós vai além Faz o aniversário que eu não ganho do rap Olha o tanto de gente que eu trouxe Por parabéns Essa porra é ingra... Pro ar... Pro ar... Pro ar... Pro ar... Pro ar... Eu já avisei que essa porra tem dono E não é você porque aqui não tá doce Quantos aniversários eu já ganhei Repara o bolo de nota que eu trouxe Porra... Ai meu Deus Olha só a tropa Aí podia até ter um terceiro round Mas o JP acabou com esse round Todo respeito ao do rap e ao reféu Arrimaram bem Tá ligado? O rap rimou demais O reféu arrimou bem Dudu também arrimou bem Mas o J acabou com o round Desnivelou o bagulho Tá ligado minha tropa? Puta que pariu Faz o aniversário que eu não ganho de você Mas olha quantas pessoas que eu trouxe Que parabéns Caralho Quantos aniversários que eu não ganhei Repara aqui no polo de nota Que eu trouxe Caralho Nossa A segunda foi boa, mas a primeira foi melhor Olha o tanto de gente que eu trouxe Que parabéns, foi muito bom Que resposta boa, cara, olha só A resposta foi bolada Porque ela é simples, mas é fora da caixa Caralho Essa aí foi bovada, neguinho Porra Porra, que moleque Bizarro, viado Caralho Essa foi foda Sai fora, caralho Esse maluco é bizarro Rapaziada, uma maior batalhão Primeiro round pra mim Dá pra discutir O segundo round é mais difícil Porque O Jota terminou respondendo Muito bem, tá ligado Ele já se destacou no round E ele fechou o round Aí salga Entendeu, né, troca? É Mas o primeiro round é discutível O primeiro round é discutível É, tipo, fala Rapaziada Veja a batalha Veja o que vocês acharam Então o último misturado é aquela fé Que você está ligado Quando eu tá brava Dá a edição É pra não mudar a atenção E aquela Que é uma boa DUDE